Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vocês vão ver eu tingindo um short meu Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um pix de 500 reais Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo Que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um pix de 500 reais Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também Um beijo! A minha vítima vai ser esse meu short branco aqui, que eu vou tingir ele de preto Na verdade eu queria é de azul marinho, mas não encontrei, só tinha esse preto, então vai ser preto mesmo Comprei 3 tubos, espero que dê direitinho E dei aqui a bacia d'água, que eu já enchi aqui um pouco, acho que eu enchi um dedo Como ela é grandona, eu acho que o short vai ficar bem espalhado Agora eu vou botar ela no fogo Deixa só tirar o short daqui, né? Aí é necessário que já esteja fervendo, eu vou ligar aqui o fogo Ai meu Deus! Ah, já ligou E vamos esperar a água ferver A água já está fervendo, está saindo até vapor, não sei se vocês vão conseguir ver o vapor, mas acho que não Eu abri aqui os potinhos, abri os dois E para você abrir ele, eu peguei uma faca e fossei aqui Deixa eu mostrar Fossei aqui de um lado, até que ele abrisse um pouquinho Aí eu tirei o resto da tampa E agora que está fervendo, a gente coloca aqui dentro Pronto, agora não tem mais nada E o último Pronto, não tem mais nada E agora vamos mexer um pouco Rapaz, eu tenho essa daqui para mexer, então vai ela mesmo Porque aí ela não mancha, que ela é E eles falam também na embalagem, que se você quiser que tenha um efeito maior É para colocar Sal Vou já botar, duas colheres de sopa de sal Está aqui uma Opa Duas Vamos embora mexer Devagar Que está muito quente, hein gente Não vai se queimar E agora que ela já pegou a fervura A gente já misturou tudo Que tinha que misturar Vem a hora de colocar a polpa Só que eu estou achando que vai ter que botar mais água Porque eu estou achando que é pouca água Diminui o fogo Ele fala que tem que diminuir o fogo na hora de botar a polpa Está muito quente E vai ter que botar mais água Mergulha, mergulha Calma aí Estou pensando que vai se bagunçando Eu coloquei ele totalmente seco aqui dentro Mas ele fala que tem que estar um pouco úmido Mas enfim, eu botei isso dentro mesmo Vai ter que botar mais água Porque ele não está submerso Acho que dá para dar uma mexida nele Danado Dá uma xícara de água aí, pai Vou pôr mais uma xícara de água Que eu estou achando que tem pouca água Acho que agora sim Uma mexida A roupa tem que ficar completamente embaixo da água Para ela poder atingir bem E depois que ela estiver aqui Está em fogo baixo, lembrando Aí a gente deixa ela por uns 30, 40 minutos no fogo baixo Para ela pegar bem a cor Pronto, está aqui Eu decidi deixar ela aqui por 40 minutos em fogo baixo E de vez em quando você tem que ir descendo ela aqui para baixo Porque ela vai subir conforme ela vai febendo, tá? Mas aí é necessário que ela esteja completamente submersa Para poder pegar cor em todo o tecido Papai chegou Estou aqui tirando a água E aparentemente ele está bem pretinho Agora é só tirar a água Que a gente colocou aqui ele Lavar ele em água corrente E depois botar para secar na sombra No sol não, na sombra, tá? Está aqui, coloquei aqui na sombra Ele só não pegou aqui nas linhas, ó Nas linhas não pegou Mas o tecido todinho pegou Aqui atrás também ele pegou bem Não sei se vocês estão conseguindo ver E aí está escorrendo aqui a água dele todinha Vamos esperar E ele está na sombra Não está no sol Apesar de estar sol aqui Mas ele está na sombra Até que ficou um detalhe bonito aqui, ó Nos bolsos Olha só como ficou Eu não gostei do resultado Aqui atrás parece que está meio manchado Amarelado Eu acho que eu vou comprar mais dele E tingir novamente Porque não ficou bom Olha a frente Aqui ainda ficou Meio branco Aqui também, ó Meio branco A maioria ele ficou preto Mas só em algumas partes Que ele não ficou realmente, ó Então eu vou comprar mais Para tingir mais ele E eu só vou sossegar Quando ele estiver bem pretinho E eu não sei porque Que ficou amarelado Aqui, não sei se ficar do sal Não sei Eu sei que eu vou Tacar mais tinta preta nele Então o vídeo foi esse Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários Que eu respondo Os links da minha rede social Estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Um big beijo